Mas agora, a toda esquina e as munhecas do mestre Valdemar, no Trancão do Cordiola está Começando o Bairro! Encho trabalhando até com o dolecampo O fole e o trampo vão acolherados O índio bombeia a pralda com a bota E o desse no galopo apaga o sonho aporreado O baleira levanta entre o xarandeio O rodeio de chinas novidas Vida em ligadura e a ideia madura E a modem pura, a alma palpita A tá vivo e o suruco Deixa o batido Junto que risco curtido Na marca do tempo E com as invernadas Deixam-se as perdidas E ensine a vida no longo do vento Faz parte do mundo Tenta o homem campeiro Dançarão tadeiro Um fim de semana O gaúcho se arrima Mocas do caixina O toco a sina com o drago de canas Pra estar no bandanão Não nasce o librem Trave-se a Espanha, este é do gaúcho, esta pura verdade que não tem idade, a nossa identidade é aguentando o refúgio. A nave com o suruco deixa um partido, chucrismo curtido na tarca do tempo, em paz invernada, tendo-se as perdidas, ensina a vida no longo do vento. E o vento que traz o apito do trem que se vai.